A Ariane Ferrari vai fazer a estrela de Frida Carlos La Passione para de existir Ramon Cabrera Isso existe Ramon, o pai E se você é mãe, respira e deixa o pai ficar também Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Estamos de cenário novo porque a gente parece nomad Explica ai Ariane Estamos no apartamento do AirBnB Já vou começar fazendo uma propaganda pra mim mesmo Porque se você usar o meu voucher Eu também ganho desconto Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informação As informações se você quiser desconto no AirBnB, beleza? Eu vou explicar pra vocês porque a gente está aqui neste apartamento em São Paulo A Ariane Ferrari vai fazer a estrela de Frida Carlos La Passione Ela vai pra Botucas City E pra Marília Então ela vai fazer os ensaios agora E a gente precisa de um lugar pra ficar Durante os ensaios A Antolina está aqui e a Ariane está quase indo para o ensaio Se você gostar deste vídeo não esqueça de dar Joinha Se inscrever no canal se não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Vamos para o vídeo E agora que começa o momento da verdade Porque a Ariane vai e vai ficar ensaiando Eu vou ficar com esta princesisa cuidando dela Não vai ser a primeira vez, mas já são fases distintas, né? Ela já está maiorzinha, ela já demanda mais Ela já corre, já quer fazer um monte de coisas E o agravante é que em São Paulo está um frente frio Então está muito frio pra ficar na rua E eu vou ver o que dá pra fazer Pra poder ficar curtindo Porque o apartamento é bom, mas é pequenininho, né? Então eu não queria ficar fechado ou encerrado com ela no apartamento Mas olha, ela se entretei muito bem com qualquer coisa Oi, como te chamas? Como? Nenela Encerrado não existe em português E quando eu falei encerrado? Encerrado é acabou Ah, eu falei que não queria ficar encerrado Não queria ficar... Fechado Fechado no apartamento Trancado Trancado O trancado é tipo sem poder abrir, né? Mas eu não queria ficar assim, tipo, sem poder sair Não é tão cedo, são as 8h56 da manhã Mas tem uma cara de estar muito cedo Porque os dias frios São um pouco mais assim Que as pessoas não querem sair de casa Estamos ficando em um lugar mais ou menos cêntrico Perto de um shopping Olha que loucura esses apartamentos assim, curvos Eu até confundi com o edifício Copan Mas não é o Copan, é outro lugar Olha aí Edifício legal pra caramba, né? Um edifício curvo Arquitetura diferente Um monte de lojinhas aqui embaixo Só que como esse ainda não está aberto, né? Antonellita, eu vou fazer uma pergunta E eu quero que você me responda muito honestamente Como se chama isto que está aqui? Café Como? Café Muito bem Esses são os tipos de palavras e coisas que uma criança aprende Quando convive com o pai dela A gente está aqui no 18º andar do prédio Olha aí A vista que temos de São Paulo Essa coisa vermelha que se vê lá na frente é o MASP Uma das coisas mais difíceis, mas mais legais de tudo Quando você está cuidando da criança A mais difícil é que você tem milhões de coisas pra fazer de trabalho E você não consegue fazer Mas aí quando você entende isso Aí vem a parte legal Aí você só fica com ela Só curte com ela Só fica cuidando dela Escutando o que ela fala Vendo o que ela aprende São fáceis São etapas Agora eu vou curtir com ela Vou ficar com ela brincando, fazendo A gente vai dar uma volta Talvez Depois do almoço Na hora que ela dorme Aí é quando ele Continua editando Continua trabalhando Depois ela acorda E de novo Para de existir Ramon Cabrera Isso existe Ramon O pai E assim as mães também tem essa situação Então é por isso que fica tão complicado Porque você para de ser você Para se dedicar simplesmente A cuidar de uma pessoinha maravilhosa Opa, você pegou meu telefone? Cadê o pai da criança? A gente desceu do prédio E a gente está aqui na área de lazer Que eles têm Porque senão a Antônia também fica muito presa Sabe? E aí não é bom não Eles têm que sair Têm que correr Têm que conhecer as coisas Então agora ela vai desbravar o mundo Desbravar o edifício Depois a gente vai almoçar E depois de almoçar Ela vai dormir E aí é o que eu vou trabalhar Olha aí que legal Piscina Com a correria eu esqueci de gravar o almoço Almoçou bem Um escondidinho E arroz e feijão E agora já é hora de nanar Olha aí Dormiu super rápido, super bem Então eu acho que está tudo certo Por enquanto Prova superada Agora eu vou tentar fazer o exercício Porque estou devendo o treino Para minha prima Pau de Prado Que é uma super coach Que está me ajudando Está dando uma força aí E depois disso Eu vou continuar editando O vídeo de famílias por aí Que tem esse projeto maravilhoso Que Ariane Ferrarina, Yumi Goldoni e Gabi Sibinski Fizeram juntas E somos famílias que nos unimos Para fazer viagens E sempre convidamos outra família Para fazer uma inclusão De experiências diferentes Então para quem não assistiu Vou deixar aqui Só clicar para vocês irem e assistirem E é muito gostoso E olhem quem acordou agora Ela dormiu para caramba Olha, são as 4h50 Ela dormiu 3 horas Me deixou editar completinho o vídeo Então já está tudo pronto Eu até consegui fazer exercício E agora vai comer um bolinho Que a gente já trouxe Tudo preparado, né? Depois disso a gente vai dar uma passeadinha Eu não sei Eu vou ligar para a Ariane Para ver se ela já está vindo Para guardar ela Ou se não eu vou com a Antonella E depois ela nos alcança Vamos comer um bolo? Ela quer sair, ela só quer passear Agora a gente desceu de novo A Ariane já está vindo para cá E a Antonella Não queria comer o bolinho Que a gente trouxe para ela Mas ela vai comer isto Que é muito bom É tipo uma bolacha feita de arroz É só arroz integral Mas é feito assim, crocante É muito gostoso E agora estamos aqui Esperando a Ariane Mas estamos fora do apartamento Para ela não ficar tipo Sabe? Todo fechado lá Toledo, eu vou falar uma boa notícia para vocês Sabe quem vai ficar super contente agora? Eu acho que você vai ficar super contente agora em 10 segundos Eu acho que alguém vai ficar contente agora Que felicidade Essa criança Que já está surpreendentemente grande e inteligente Curta para caramba Eu estou me olhando para criança ou é um bebê? Segundo eu, ainda é um bebê até 2 anos Eu sempre tenho essa dúvida Deixem aí nos seus comentários Que vocês acham Quando é bebê E quando deixa de ser bebê E passa para ser criança É aqui o Sesc Paulista Este é o terceiro andar E eles falam que aqui é o melhor Que tem mais brinquedos Mais coisas O espaço é muito bacana Olha aqui Só que a Antônia ainda está tímida, né? Foi uma bela caminhada Então ela ficou no carrinho Quase 20 minutos Ela deve estar meio que adormecida ainda, né? Mas daqui a pouquinho ela pega fogo Música 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 Agora terminou a brincadeira aqui no Sesc O que acontece? Que ficou o horário agora do almoço, né? Então eu estou indo para lá Dar almoço para a Antonella Daí ela vai dormir E eu acho que a Ariane vai conseguir sair mais cedo hoje E possivelmente a gente Ou volte para cá Ou dê uma outra volta, né? Porque aproveitando que a gente tem São Paulo, né? Sampa City promete muito É uma cidade grande Que tem milhões de coisas para fazer Com e sem crianças Você se divertiu? Sim! Já voltamos aqui A Antonella está um pouco cansada, né? Porque ela curtiu pra caramba E também a caminhada É meio longuinha Não muito longa Mas é um pouco longuinha E a gente almoçou E agora ela está dormindo Vamos deixar ela descansar Goiaba Come goiaba Come! Gostosa! Como é esse, filha? Goiaba 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 Uau! Ela está aprendendo muito rápido Eu não sei se é a viagem Ou se é a idade mesmo Mas tem umas coisas que... De repente se rola, né? Do nada E como é seu nome? A Antonella A Antonella Olha aí Olha aí a brincadeira da menina Este pé vai neste Olha aqui É assim E assim Aí Esta ajuda Vai Isso! Muito bem Será que tem alguma criança no mundo que não goste de brincar disso? Eba! Galera, o que você faz em São Paulo? Num dia que está garoando Vou aportar o etuol E... Que está assim tipo nublado pra caramba Nós vamos cantar música Vamos brincar de comidinha Quem é essa roupa? Não é de mamãe, é de papai Por que você quis pôr a roupa do papai? É frio Está com frio Está com frio? Mais um dia A Ariane já está lá ensaiando Eu deixei ela e vim aqui com a Antonella E como sempre A gente tenta fazer alguma coisa diferente Ou pelo menos alguma coisa Para não ficar fechados no apartamento E a gente veio aqui De novo, não sei se é Pompeia E olha o que tem aqui Tem um monte de exposições Que agora está fechado porque é muito cedo Mas na hora de eles abrirem eu mostro pra vocês E de domingo É super bacana que tem show gratuito Domingo passado Teve duas moças De Ribeirão Preto Que elas fazem malabares Muito bacana E agora a gente está esperando Para entrar aqui no espaço Que vocês já conhecem Para a gente curtir aqui Uma hora e meia Duas horas Estão tornando a se divertir Passar o tempo E depois ir Pegar a Ariane E pronto Voltar para Botuca City E eu vou falar mais baixinho Porque aqui tem uma biblioteca Olha aqui Aqui tem uma biblioteca gratuita também Olha a quantidade de livros Revistas Olha os jornais Está vendo? É bom pra caramba Vocês estão escutando aí o Waze Que está nos falando como voltar Porque agora acabou esta saga Esta viagem de loucura Começa outra Seja muito bem-vindo por aqui Muitos beijocas Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau